Nesta rua, nesta rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se esta rua, se esta rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá grilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo ficou ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente O cravo teve um desmaio E a rosa foi-se a chorar Vamos cantar Felicidade Foi-se embora E a saudade do meu peito E ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora, onde eu sei que a falsidade Não vigora Vamos lá, coqueira, eu quero ouvir Felicidade Onde eu sei que a falsidade Não vigora A minha casa fica lá de trás do muro Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar Meus pensamentos parecem uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começo a cantar Era uma casa muito engraçada Não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipiqui Porque pimi não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos O movimento das palavras Num pequeno espaço avagar O poeta tenta segurá-las Pegar a frase no ar No ar de seu mundo O mundo da imaginação Que toca bem no profundo Lá dentro do coração E lá Existe uma fonte Onde ele deseja encontrar O caminho dos versos e a ponte Para o pensamento ligar O poeta O poeta é um solitário viajante Um andarilho no túnel do tempo avagar Que vive numa busca interessante Num mundo mágico do mar Mar de ideias para entoar O prazer da poesia inspirada Para em melodias rimar Obrigado por assistir Obrigado.